Salve galera, é nóis na via, quem é vivo aparece, viu galera, toda área aí se derrubar é pênalti, mais vivo que concorrente da Ui, valeu galera, estamos subindo aqui galera, o litoral norte aqui, certo, tem um compromissozinho aqui, estamos passando aqui pela região de Jacuí, chique, tem um compromisso lá em cima galera, hoje lá na banda lá de Saoí, que como eu já contei aí em outro vídeo, eu tenho um coelhinho lá em cima, coisa aí de herança aí, negócio de pai para filho aí, negócio de uso campeão, negócio de pode vender e tal, mas pode usar né galera, e aí a gente tem um coelhinho lá, não é muita coisa não, mas é chique, aí tem um movimento lá, vai ter negócio de uma laje lá, onde tem um beleguezei lá, já estou aqui, na direita aqui, me arrastando, porque estou puxando um negócio de uma carrocinha aí galera, os materiais aí, eu vou encontrar a negra lá em cima, lá no coelhinho, porque desde ontem, desde ontem não, desde sexta-feira que a negra e a sogra já foi né, mas eu não podia ir, estou indo agora, lá atrás, a gente vai fazer esse movimento lá, esse digitório lá, a galera está lá esperando, e a gente vai fazer, depois do digitório, vai ter o gorduroso né galera, feijão de laje, hummm, que delícia, e aí vai ter só lama, lama dentro do espírito né galera, aí eu estou subindo aqui, Jacuípe aqui, passando aqui pela intermediação de Jacuípe, e eu quero mostrar para vocês aqui galera, o chique aí, que eu passo direto, aqui pela essa região, estou devendo os vídeos aqui nessas localizações aqui, nessa localidade aí galera, eu só passo direto, né, mas eu estou devendo os vídeos aí, mas, por favor, vou mostrar aqui o miudinho para vocês, agora mesmo galera, estou aqui, rapidinho, vou dar entrada aqui em Jacuípe, para mostrar o miudinho para vocês, que chique viu galera, galera, quando a gente fala Jacuípe, é aqui em Camaçaré, Litoral Norte, vocês aí que são de fora, que não conhecem, faça confusão não, que tem o Jacuípe lá, na barra lá, lá o Jacuípe, lá da Bahia de Todos, que desembocam lá na Bahia de Todos do Santo, certo, que encontra outro rio lá, que agora me falhou o nome, e desembocam na Bahia de Todos do Santo, mas esse aqui não, aqui é o rio Jacuípe galera, nasce aqui, na barragem de Santa Helena, aqui em cima, aqui em Amélia e tal, certo, na sessão de Jacuípe, vai please, e corre 140 km, e desembocam aqui em Camaçaré, né, na barragem de Jacuípe, que é chique, chique não galera, vou mostrar o miudinho para vocês, são puto, aí galera, olha o rio aí, a gente vai entrar logo ali na frente, eu vou mostrar o miudinho para vocês como é lá, rápido, olha como se rouba, porque ali tu está puxando essa carroça, ainda por cima já era para estar lá em cima, já era para estar lá no compromisso, a nega está danada ligando aí, cadê você, cadê você, você deve estar fazendo um diacho de vídeo, por isso que você não chegou ainda, mas até cativinha né galera, é triste, mas aí galera, vou entrar aqui, segura aí, segura o miudinho aí, eu vou dar um cortezinho aqui, e a gente se vê lá na barra live, esse lugar para parar essa carroça aqui, esse trem aqui, puxando o trem aí, puxando o reboque, a carrocinha, fica mais difícil de estacionar ainda, mas segura aí, segura aí que eu vou dar uma entrada aqui, a gente se vê lá dentro, é nóis na beira, só para registrar para vocês aí, o canal que mostra dentro e por fora. E aí galera, tecido do cockpit, rapidinho, dois palitos, certo? Só para mostrar para vocês aqui, o miudinho aqui viu? Rapidinho, porque a nega está danada mandando mensagem aí, rapaz! A galera está lá em cima, aí ó, tá vendo aí? Chique! Galera aí, isso é porque tem chovido muito aqui na região viu? Porque volta o verão aí, menino, essas águas fica tudo transparente aí, galera lá ó, ali é o mar viu? Lá de lá é o mar, o oceano Atlântico, e aí é a foz do rio aí ó, cada hora muda, cada dia muda aí, fica diferente aí, a água represa de um jeito, a represa do outro, faz ilhas, é chique galera! Tá vendo aí? Galera, vou adiantar o lado aí que o bicho está pegando, a nega está danada mandando mensagem aqui, valeu galera? Mas deu para mostrar o miudinho para vocês aí, valeu? Segura aí! Então galera, vamos saindo aqui devagarote no trote aqui, tem que adiantar o lado né? Hummm... Mas está tudo sob controle, a nega está lá em cima sozinha, foi com a sogra já, já foi, porque ela gosta do movimento lá né? Por ela ela estava lá o tempo todo, mas eu, ela foi lá com a sogra, ela está lá com o menino também, ela está lá na frente, ela está lá, está me esperando, mas está tudo sob controle, é porque ela gosta que, sabe como é né? Presença masculina né? Pega lá sabe, tem algumas coisas lá que o cara resolve e tal, e além de tudo o conhecimento lá conhece todo mundo, e aí lá vai a molequeira, galera, a gente vai saindo aqui, lá observando aí, aí como é a situação aí da cidadezinha aqui, a localizaçãozinha aqui galera, já correu viu galera, litoral norte aqui, linha verde 099, chique! Mostrei um pouquinho ali do rio ali, não pude mostrar a praia não galera, porque a praia, hummm, quando junta com o rio ali é mais chique aí, daí você vê que tem chovido muito aqui galera, mas agora esses dias aí, abriu esse sol de verão aí, justamente quando começou o inverno, imagine só, disse que o inverno aqui vai ser seco, diferente aí que está chovendo para danar aí pelo sul aí, vendavais e tudo aqui, vai ser seco, e parece que vai emendar com o verão aí, hummm, que está fazendo cada dia de sol aí, misericórdia! Aí galera, como eu ia dizendo, a gente vai lá em cima, fazer um, uma digitório lá, galera, já está todo mundo esperando lá, que a gente vai fazer um depois, tem um feijão né galera, gorduroso, hummm, e a gente vai fazer brincadeira lá em cima, e aí, estou subindo aqui devagar, a nega sabe que eu tenho que ir devagar, que eu estou puxando a carrocinha, mas mesmo assim já era para estar lá galera, certo? Aí, aí deu uma mostradinha para você ali rapidinho, e diria como um se rouba, no pulo do gato, só para registrar né galera, você sabe que caiu na frente aqui do parabresa, a gente tem mania de registrar, então eu dizendo aí que aqui, que no, que tem um rio lá em cima de Aguaribe, que se encontra lá com Paraguaçuves né galera, não é isso? mas aqui não, aqui é o Jaguaribe, entendeu? de Camaçari, galera do céu, é nós na veia viu, o canal que mostra Salvador, e minha banda da Bahia, aí galera, saímos da cidade, estamos saindo da cidadezinha, encontrando a 99 aí, e a gente vai seguindo aqui né, nosso destino, certo? Se der para mostrar mais alguma coisa aí em cima, eu mostro para vocês aí, em outra oportunidade, mas vai ficar para outro vídeo, que eu vou ter que fazer um corte aqui galera, e dar uma esticadinha aí né, se não chegar lá tem bicão, e a nega ficar de bicão o tempo todo, aí é problema, estraga o dia, tá vendo galera? liga aí, estamos terminando de passar, aqui pela região, de Jacuíbe, é balsoro aí galera, será que é a nega que contratou? ai ai, duvidar não é bom não viu, que ela é chegada o negócio, será que ela contratou, o caminhão aí galera? vai de lado aí, vai menino aí, vai ao trabalho, aí na frente, tá vendo galera? vai nós aqui, vamos nós aqui, brincadeiras à parte, vou me despedir de vocês, porque vou ter que dar uma esticadinha aí, como eu já falei, que a nega tá lá esperando, se não tem cara feia, tem bicão, estraga o dia, certo? mostrei para você aí, rapidinho, o que eu pude mostrar aqui, de Jacuíbe, só para não deixar de registrar, é nóis na veia aí, o canal que mostra Salvador, e meia banda da Bahia, um abraço galera, um cheiro galera, ui galera, é nóis na veia, tá curtindo aí, o restinho aí, do visual aí, para você que não conhece, tá curtindo, o açaidinho aqui, e, a passagezinha aqui, de Jacuíbe, né, aqui na linha B, Vitoral Dó, né, vamos lá, 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 tchau,